Fala aí, maninhos, tudo bem com vocês, caras? Estamos aqui mais uma vez neste evento que todos vocês amam pra caramba, que é o famoso Battle Royale. Eu vou atacar aqui algumas 10 vezes aí, 5 vezes, sei lá. Eu girei uns bagulhinhos ali, ganhei umas energias que eu já tinha extra. Eu vou atacar aqui. Esse é um evento que eu não tenho, os pets, né? Eu já tive, não tenho mais. Espero um dia ter de volta. Vou usar de tipo de pedra porque o meu intuito aqui é ganhar pedras, né? E eu quero ganhar algumas pedras aí. Fazer poucas energias, mas ganhar algumas pedras. Vamos lá, 50 energias aí, boa. Tomar um golinho de cervejinha aqui. Vou ganhar mais ou menos uns 5k de pedra. Por aí, né? Deve ser. Então isso é bom. Eu comprei uma promoção do game aí também. Que me deu... Deixa eu mostrar aí pra vocês. Me deu esse tanto de energia aqui. E tudo isso de especial. Então agora eu tenho especiais pra conseguir evoluir os meus dois ultras. Que faltam pra eu evoluir, né? Tem o super... Tem o cristal... Caralho. Tem o cristal aí pra evoluir os meus dois pets. Que seriam esses dois aqui no caso. Tanto este... Quanto este. Eu não sei se eu posso evoluir talvez esse aqui também. Então... Aí eu utilizo só... Eu faço esse aqui, né? Na verdade é esse, o feroz. É o e-swap. Eu evoluo o e-swap. E esse aqui também. Então ainda tô pensando. Bom, vou colocar aqui. Define como padrão esse meu time. E eu vou bater aqui neste fuga puta. Que tem 3k de troféus. 426 PR. Dá pra segurar de boa. Vou arrotar. Saúde, gente. Nada de boas. Eu não vou gastar gold aqui, tá? Nem pra rodar e nem pra... Melhorar o... O Bragumilo ali. Que não precisa. Neste evento... Eu não vou gastar gold. Eu ia girar a roletinha, pá. Quando tava 40 de prize lá. Mas só que aí eu achei que... O preço tava 40. Ah, mano. Nossa senhora. O cara me trollou, hein, mano? O cara me trollou aqui, hein, mano? Colocou time de fogo. Tem um de vento e tem um de água. Colocou um de água de primeiro. E eu coloco o time de fogo. Mas não tem problema. Acho que eu consegui vencer ele. Sem maiores problemas. Consegui vencer o cara. Sem maiores problemas aqui. Vai dar nem grata. Não dá nem grata. Esse evento é foda. Porque se você roda a roleta lá. E você tira pet de defesa. Eu não quero tirar pet de defesa, tá ligado? Aí eu tô guardando o gold. Pra quando tiver, sei lá. Um crystal siege lá. E você utiliza. Aí dá de boa, né? Eu ganhei outros caras aqui até com o meu time de água. Olha lá. Um car de gold. 33 caras de troféu já. Ganhando os prizes aí. As recompensas que nós vamos guardar. Vamos esperar. Que na hora que eu ativar. Que eu mudar o ranger ali. Que eu trocar de posicionamento em tudo. Que venham pets mais nesse nível aqui, né? Porque se der um cara como, sei lá, a PR 600. Me fode. Mas demorou. Vamos destruir mais uma vez esse campeonato aí. Muito devagar, tiozão. Você tá muito devagar, tiozão. A gente tá guardando energia. Tá guardando os prêmios. Tudo pra... Pra quando vier uns eventos bacaneses, moço, né, mano? Tipo, tropa versus tropa, mano. Tropa versus tropa eu vou conseguir uns ultra aí, mano. Eu acho que eu vou conseguir garantir uns ultras. No meu... No meu... No meu pessoal mesmo. Tipo, como é o nome? Evento... Minha classificação pessoal, eu vou conseguir uns ultras. Mano, se os caras tiveram lacerado, eu tô fudido. Não... Ou não tinha. Ou sei lá. Eu acho que eu vou conseguir no prêmio individual alguns ultras aí. Vou tá com bastante energia. O meu PR vai tá melhor também. Eu vou tá... Pelo menos mais um patch evoluído aí, né? Então o bagulho vai ser doido. Vamos achar o... Nossa, essa Heineken tá com gosto mais amargo do que as outras Heineken que eu bebi na minha vida. Eu continuo jogando esse jogo. A gente tá jogando de forma bem... Bem tranquila, assim, tá ligado? Tipo, a tropa é bem unida. Ela é bem... Tem regras, tem todas as paradas da hora mesmo. 400 com a PR, mano. Eu vou colocar meu time de água. Pra bater de frente com esse mano aqui, velho. Vou colocar meu time de água pra bater de frente com esse mano aqui. Meu time de água tá bem fraco, né? Ele tem bastante PR, mas ele tá bem fraco. Não tá no máximo aqui porque eu... Eu tenho o outro... Eu tenho o Ultra, né? Só que o Ultra ele é... Swap. Não é Elemental Swap. Eu coloquei o meu Tiller Fly pra ele virar uma... Pra ele virar o... Blá, 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 mano. Esqueci, cara. Pra ele virar... Pra eu conseguir usar os corações caso precisasse. Porque o último patch, o último boss era de fogo. E ele batia bastante. Então eu tinha que utilizar os corações dele. Tinha aquela... Aquela famigerada... Toxidade dele lá, mano. É um pack... Um... Um time de boa aqui pra vencer, mano. Não é muito difícil de vencer desses caras aqui não, viu? É... Tudo Snipe ali que eles têm, né? Se cair mais uma água ali já era. Vou dar uma porrada só e matar. Tem o Dracarys, mano. O Dracarys é um bicho que não aparece há milhões de anos, né, mano? É da hora esse patch, velho. Era um backless patch que todo mundo pagava mó pau, mas ele era o mal fraco, tá ligado? Não sei porque todo mundo pagava mó pau pra ele. Antigamente a gente pagava mó pau pro Clampion. Agora o Clampion já tem os pets que são melhores do que o Clampion Super, né? E tem mais vida do que ele também, mano. Mas o Clampion era um pet da hora. Chiller Fly também era um pet que sempre foi muito louco, mano. Aí eu fiz a segunda evolução. E agora tá preso aqui. Não posso fazer mais nada. Ó, 1.5k de gold, mano. Vai dar lá bastante coisa. Logo em breve vou conseguir utilizar aí... As minhas pedras... Pra... Pra conseguir evoluir, né? Esses... Esses meus pets aí, mano. Vamos ver. Puta merda, fudeu. Fudeu a biela do bagulho doido, mano. 500k, velho. 560k, velho. Será que é água? Será que nós mata? Vamos tentar, né, mano? Vamos tentar, mano. Aqui nós não tem tempo ruim, não, mano. Sabe o que nós faz? Pra não perder aditivo de pedra e energia que a gente acabou de conquistar. Você vem aqui, no mochila. Sabe o que você faz? Você toma um aditivo de... Ahn... Aditivo de recuperação. Usar. E um aditivo de vida. Tá certo que eu tô fazendo isso, né? Bem de boa aqui. Tenho bastante, né? Tenho ganho dessa porra aqui direto nos cristais. Então, tipo, não vai fazer falta. Então, aqui agora o meu PR... Ele não aumenta, tá ligado? Tipo, ele não fica aumentado. Mas só quando você chegar lá... Você vai ter mais recuperação e mais vida. Então, o seu PR acaba crescendo bastante. Então, eu tô com 532 de PR. Mas eu vou estar com bastante vida e bastante recuperação agora. Então, o meu PR seria, tipo, sei lá... 650. Então, é como se eu tivesse batido de frente com um cara com 650. E eu não tô com aditivo de planta aqui. Então, não aumenta o meu PR de planta. Mas beleza, vamos ver. Tenho que tentar enfrentar esse cara uma vez. Se eu ganhar dele uma vez, eu ganho dele de novo. Né? Porque aí... Ou então eu posso tentar mudar pro outro cara que é de 2K. Ou eu posso matar ele de novo, que eu já sei. Ou eu enfrento outro cara que é mais fraco. Que eu não vou conhecer os pets. Vamos ver. Se tiver só de água ali, vai ser muito suave. Não. Bom, eu entrei de fogo. É foda. Vai ser difícil. Talvez eu não ganhe desse cara aqui não, mano. Talvez eu não ganhe desse cara aqui não, mano. Muito provavelmente que eu não ganhe, mano. Porque esse cara vai ter um lacerado, certeza, mano. Olha lá. Bom, pelo menos caiu minhas plantas aqui já. Regenerar. Mano, esse moco vai ter um lacerado. Vai ter certeza que ele vai ter um lacerado. Eu tenho que matar o máximo dele possível agora. Ó, destruir. Contador. Lacerar, viu? Falei. Bom. Bom, pelo menos foi destruir, tá ligado? Eu vou conseguir... É, não. O problema é que ele me deu um lacerado ali. Eu não vou conseguir me curar tudo que eu podia curar. Tô fudido, mano. Ele vai me matar. Sabia. Perdi. Perdi. Perdi desenergia, mano. Perdi desenergia. Perdi aditivo. Perdi um monte de coisa, mano. Vamos ver aqui. Como eu não matei esse cara... Bom, ganhei alguns troféus, pelo menos. Como eu não matei esse cara, eu consigo entrar com o meu time de água, talvez, aí por cima dele ali, mano. Mas eu não vou, não. Ele ainda tá com 3k de troféu por causa disso. Deixa eu ver quantos troféus eu tenho. Eu posso tentar matar esse cara ainda. 167. Que demais. Vamos lá. Eu posso matar esse cara com o meu time de água. Na verdade, eu só perdi pra ele porque ele era de... De... Só perdi pra ele porque ele era de... De fogo ali. Meu time de água, se cair 3 gemas, já era. Acabou o jogo. Aí ele não faz mais nada comigo. Vamos lá. Agora nós vamos dar a revanche aqui. Vamos ganhar mais 1.500 de pedra. Agora eu tenho especiais. Eu tenho um monte de especiais de plantas, assim. Que eu posso criar e tal. Que eu posso evoluir. Todos os meus... Todos os meus... Ultras já estão maximizados, então... Eu tenho o feeder dos dois swaps, né. Então vamos tentar. Vamos ver aí qual que vai ser os próximos passes. Ah, mano. Muito fácil aqui agora. Eu fiz o combo tudo errado, mano. Bom, ainda caiu mais água aqui, mano. Se eu não matar ele agora, eu mato na próxima. Não dá nem tempo dele usar nada. É, bom. Não precisava nem ter utilizado nenhum aditivo aqui pra enfrentar esse cara. Se eu soubesse os pets dele, obviamente, eu não precisava ter usado aditivo. Então eu acabei perdendo de pangão mesmo. Suave. Suave light aqui com o time de água, que é bem menor o PR, porém tem vantagens, né. E eu nem levei dano dele, então, tipo, nem precisei me recuperar nem nada. Mais 33k de troféu aí pra nós. 1.6k de gold. De pedrinha. Maravilha, mano. Pega Supremo. Da hora. E eu ainda posso fazer isso aqui, mano. Eu tô girando o Pega Supremo. Vai me dar 7 energias. Ah, eu tenho que aceitar. Eu girei 5. Eu ia começar o vídeo gravando. Isso, mas eu acabei não querendo gravar e tal. Veio nada de bom também. Nada de interessante. Opa, quantas coisas. Tem o meu time de... Tem o meu time de planta. De pedra também, que eu vou conseguir evoluir em breve. Tem bastante especial de pedra aqui. O meu time de pedra tá na conta 2, né. E eu tô pensando ainda se vale a pena eu... É... Eu evoluí ele. Se eu deixar ele tudo no máximo, com todos eles... É... Na segunda evolução... Talvez ele fique mais forte que o meu time de planta. Porém, ele vai ser só de super, tá ligado? Tem 4 supers lá. Eu tenho feeder pra todos e tal. Eu não tô pensando no que fazer aí. Bom. Belíssimo a bosta. Pelo menos vai me dar 7 energias. E vamos bater 7 energias em cima desse mano. Que a gente sabe que a gente ganha dele. Mais 14k de troféu pra mim. E eu tô meio desanimado hoje porque eu tô cansado. Eu tô com uma ligeira dor de dente. Então a minha voz parece que tá meio pra baixo assim e tal. Com ligeiramente de ressaca também. Tá tudo de boa. Aí eu tô tomando cerveja pra ressaca não passar. Tá certo. Carinha meu. Vamos lá, mano. Demora demais, cara. Pelo amor de Deus. Bom. Aqui. Já começou mais complicado do que na última. Mas só precisa cair uma planta... É. Uma geminha de água aqui. Já era. Bate tudo. Os caras se regeneram ali. Pá. Não tem nem levado dano pra se regenerar. Consegui fazer. O Bragomilou. Levei. Pô. Bastante dano. Bastante dano. Bastante dano. É viado. Bastante dano. Bom. Eu vou ter que fazer uma doideira aqui, véi. Vai dar contra-golpe em mim. Espero que eu não morra. Não deu. Bom, beleza. Então agora já era. Não tem mais como perder esse jogo, não. Não tem mais como perder esse jogo, não, mano. Agora aqui é GGWP, mano. Já era. Mais uma aqui. Foi um pouco mais complicado do que na outra. Mas deu certo. Bom. Esse aqui foi mais um Battle Royale que vocês amam. Que vocês adoram. Um evento que vocês mais gostam. Talvez que eu posto de Battle Royale a galera ficar pirando, mano. Parece que... Sei lá, cara. Mas eu ainda tô sem time. Quando eu tiver com um time aí eu vou trazer uns Battle Royale mais da hora mesmo. Vai demorar pra chegar meu time de Battle Royale, viu. Vai demorar bastante. Vai demorar mais do que eu imaginei que poderia demorar. E eu não quero desfazer de nenhum outro time. Porque o meu foco mesmo vai ser o Tropa vs Tropa, né, mano. O TW aí vai ser o nosso foco. E o Arena também, né. Então são dois times que... Dois eventos que você não precisa exatamente ter pets de evento. Então é o que eu tô focando aí. E aí, tipo, no evento passado que tinha boss, eu consegui bater bastante. No Crystal Singe eu também consegui bater bastante. Embora eu não tenha pets do evento. Eu consegui ganhar três super lá, mano. Tipo, super de boa. Gastando só as energias mesmo. Então o meu time vai começar a ficar mais forte daqui em diante. Eu acho... Eu espero que o TW e o Arena venham com pets de fogo. Eu quero fazer talvez um time novo de fogo. Ou então talvez um de vento, né. Eu vou tentar fazer umas trocas aí. Porque o de vento e o de pedra, eles são mais... Bom, se vê a pedra também, já encaminha. Porque eu já tenho, né, alguns pets. E aí vai dar pra ficar mais forte do que o meu time de planta. Porque o meu time de planta era muito forte na época. Ele era um time muito forte, né. Tanto esse aqui era o ultra mais forte que tinha no jogo e tal. Aí esses dois aqui são muito fortes também. Mas agora eu já tenho pets mais fortes. Até o próprio Hallmouse. Se não me engano é mais forte do que eles. Eu não tenho certeza, não tenho certeza. É que o Drain deles é 650, enquanto o Sniper é 700%. Por isso que eu utilizo ele ali, né. É, esses aqui também estão na segunda evolução. Mas eu acho que o Hallmouse é mais forte do que eles, se não me engano. Bom, de qualquer forma eu vou tentar formar um time de ultra que seja mais forte do que o meu time de planta. Sem me desfazer de nenhum dos meus ultras de planta. E vou tentar continuar com esse meu time principal aí por enquanto. Vamos ver aí quanto que vem o TW e quando que vem o Arena. Vamos ver o que que vai vir neles e o que que eu vou conseguir ir montando aos poucos. Vai demorar bastante, 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 bastante pra eu ter um outro time mais forte do que esse. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. Mostre pra todo mundo. E comece a jogar Vengore e Clash Royale também, viu galera. Jogue em outros jogos. É muito nóis. Valeu. Tchau, tchau. Fui.